município muito grande, né? Então a zona rural é bastante extensa. Temos os distritos lá de Alegria, Rio Preto, né? E a gente, com o apoio da instituição, do batalhão, a gente tem reforçado o policiamento, esse policiamento tanto urbano quanto rural. Nós estamos com as duas equipes aí de patrulha rural todo dia, a gente tá lançando a equipe e tem feito esse trabalho. Mas ontem a operação, ela começou na área urbana, né? Então a equipe policial, durante a operação de fiscalização de veículos, recebeu uma informação do cidadão que estava com arma de fogo em situação irregular na zona rural. Essa equipe, diante das informações, deslocou ao local, né? Conseguiu identificar ali onde era a propriedade, fez a abordagem e conseguiu empreender essa arma de fogo e o cidadão.